Deixa eu respirar depois desse show artístico aqui do meu amigo aí. Vamos fazer um barulho aqui agora. Boa e velho rock'n'roll. Na verdade, é um bom e velho rock'n'roll com pitadas de música brega, porque essa música, é bom registrar isso. Meu amigo David Grohl, líder da banda Foo Fighters, mandou um e-mail dizendo que todos os advogados dele iam entrar em contrato comigo, um lance de processo, enfim, porque eu peguei uma música dele, roubei uma música dele. A música chamada Legend to Fly eu transformei em Lúcia, e a gente vai tocar aqui agora. Então, eu acho que no Brasil a música é minha, né? Não sei. Vamos ver como é que sai. Lúcia tem uma cara de anjo Que não me engana mais Até o diabo tem medo do que ela faz Nela me engana toda uma loucura Com mentiras e muito mais Sentada e rindo da cara do outro rapaz Lúcia só anda em rave Lúcia mente demais Lúcia conquista os homens, depois os trai Lúcia é uma complication Lúcia mente demais Vou refazer meu caminho E viver em paz Vou refazer meu caminho E viver em paz Já perdi a paciência De ficar nos parceria de ficar nos pares Dessa louca que faz da minha vida um entra e sai Queria ser como éramos Há um ano atrás Há um ano atrás Se fazia de santa Vou refazer meu caminho E viver em paz Eu vou refazer meu caminho E viver em paz Vou refazer meu caminho E viver em paz Essa é a história de Lúcia Uma mulher sem coração Assim como Josineide, Sônia e todas as outras Que me deixaram uma grande dor Pelo menos eu fiz uma canção Simbora! Oh Lúcia Ela bebe demais Igual a Sônia Ela bebe demais Ela bebe demais Igual a Josineide Ela bebe demais Ela bebe demais Igual a Josineide Ela bebe demais Lúcia só anda em rave Lúcia mente demais Oh Lúcia Oh Lúcia Tchau do Barralo, hein meu filho? Tchau do Barralo, hein meu filho? Tchau do Barralo, hein meu filho? Ah, sempre quis fazer isso Sempre quis fazer isso Tchau do Barralo, hein meu filho? Tchau do Barralo, hein meu filho